Conor de Geras Scott, sou dono da França Nada, não foi o que a festa que a gente fez que foi mais badalada a vida Ah, mas a gente é um posto de gasolina, o que enche o bolso é a gasolina e não o jeito Uma amiga minha falou que o Petrovelha tá no petroleigo É por isso que a Petrovelha tá no petroleigo agora, conversando piada É o quê? Tchau, gente, com Deus Sua empresa, suas regras, minha empresa, minhas regras, mano Você tá querendo ser líder aqui? Não, não tô querendo ser líder no seu líder Então por que você tá querendo opinar com quem que eu dou PD e quem que eu não dou, mano? Mano, eu nem te conheço, eu nem te conheço Mas foi você que falou no começo dessa conversa que você não tava com ele Você já tá com dois papos? Ele tá sem certeza do que ele quer? Ou você tá contratando gente aí pra você trabalhar e não pra formar uma família? Que se for assim, mano, faz contrato assim na papel que aí não tem problema nenhum, tá ligado? A partir do momento que vocês chamam numa reunião e falam tudo isso Tudo bem que vocês falaram que lá no começo vocês querem ver a gente bem Mas vocês falando isso agora parece que vocês querem ver a gente bem Mas até o ponto que a gente não fica melhor que vocês Porque vocês tão querendo falar isso e quatro falaram a mesma coisa Caralho, tô pedindo a boca desse cara E agora você falou que tá todo mundo falando e não te levou a objetivo nenhum ainda Não tá, ninguém me trouxe uma prova Então, eu não tô entendendo Qual que foi a parte que você foi lá dentro da favela Colocou a missão pra gente fazer E agora tá com desconfiança com a gente Tipo assim, eu quero fazer o trabalho pra você Mas se você tiver desconfiado Eu não faço questão nenhuma de estar nisso Eu pulo fora e quando o Gabi aparecer Eu faço questão de ligar, passa a informação Eu não faço questão de ligar, eu não faço questão de ligar